No complex, complex Não escurei nós, pode, pode, rebolar Tirei o short, se amarrou no meu decote Está bem quieto, deixa o quarto Não escurei nós, pode, pode, rebolar Não escurei nós, pode, pode, rebolar Não escurei nós, pode, 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 pode Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, se gramado, eu só lamento Aqui o prazer é certo, se gramado, eu só lamento É só uma botada, 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 botada É só uma botada, 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 botada Na novinha, uma botada No escurei nós, pode, rebolar Tirei o short, se amarrou no meu decote Está bem quieto, deixa o quarto Não escurei nós, pode, pode, rebolar Tirei o short, se amarrou no meu decote Está bem quieto, deixa o quarto No complex, complex No escurei nós, pode, pode, rebolar Tirei o short, se amarrou no meu decote Está bem quieto, deixa o quarto Não escurei nós, pode, pode, rebolar Tirei o short, se amarrou no meu decote Está bem quieto, deixa o quarto Não escurei nós, pode, 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 pode Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, se gramado, eu só lamento Aqui o prazer é certo, se gramado, eu só lamento Quer só uma botada, 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 botada Quer só uma botada, 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 botada Na novinha uma botada No escurei nós, pode, pode, rebolar Tirei o short, se amarrou no meu decote Está bem quieto, deixa o quarto Não escurei nós, pode, rebolar Tirei o short, se amarrou no meu decote Está bem quieto, deixa o quarto